Os recursos do Bolsa Família já estão liberados para beneficiários de sete cidades da região sul que estão em situação de emergência. Moradores de Jataizinho, Morretes, Rio Bom e São Jerônimo da Serra, no Paraná, e de Cabaité, Mato Queimado e 7 de setembro, no Rio Grande do Sul, já podem sacar o benefício antes da data prevista no calendário de pagamento. Mais de R$ 523 mil estão sendo transferidos para 3.700 famílias dessas localidades. A decisão vale já para este mês de janeiro e também para fevereiro.